Opa, tudo bem? Então, no vídeo de ontem eu tinha deixado um bug no código, um defeito aqui, né? Vamos lá, vamos reproduzir o defeito e eu vou aproveitar para mostrar um negócio interessante aqui. Vamos lá. Vou atirar para cima aqui. Olha só. Era esse aí o defeito, tá? E aí eu vou aproveitar que deu o defeito, porque olha como as coisas pararam aqui, né? Você sabe que desenho é esse, cara? É uma parábola, uma parábola. É, muito bom. Bom, devia ser óbvio aí para você, mas sei lá, né? Vai que você matou as aulas de matemática lá no nono ano e as aulas de física e tal. Mas quando você joga alguma coisa no ar, o desenho que é descrito por essa coisa que está no ar é o desenho de uma parábola, que pode ser descrita por uma equação do segundo grau, aquela que você resolve com a fórmula de Bhaskara, aquele negócio todo e tal. Então, se você tem filhos, quando seus filhos perguntarem, ah, eu não vou usar nunca esse negócio de Bhaskara na minha vida, para que serve isso aí e tal, você pode dizer, não, olha, eu usei aqui, tá? Na verdade, eu não usei a fórmula do Bhaskara, mas o conhecimento que vem com ela aqui. E a gente usa bastante, viu? Quem trabalha, por exemplo, com jogos, simulação de realidade, tem gravidade, queda, esse tipo de coisa, usa pra caramba Bhaskara, tá? Então, pode dizer para o seu filho que é útil, sim. Se ele for desenvolver jogos de computador, ele vai precisar, sim, de Bhaskara. Bom, mas está vendo aqui o defeito? Eu quero que você note uma coisa interessante aqui desse defeito. Ele acontece quando o primeiro projéteo de uma sequência sai da tela. Então, olha lá. Quando aquele primeiro sair da tela, congela o restante. Viu? Então, eu vou atirar três projéteis apenas. Olha lá. Um, dois, três. Quando o primeiro sair da tela, os outros dois congelam, está vendo? Vou atirar mais cinco agora. Olha lá. Quando o primeiro sai da tela, os outros congelam. Ok? É isso que está acontecendo. Por quê? Porque eu comi bola em alguma coisa aqui. Vamos tentar descobrir o que é. Olha só. Quem controla... Ah, está aqui. Quem controla se o projéteo está vivo ou não é essa propriedade Alive. Mas olha como ela está declarada. Faltou aqui uma declaração de escopo. Ela virou uma variável global. Variável global, você sabe, é coisa do capeta. Não se usa a variável global. Ela volta para te buscar à noite, para puxar seu pé de madrugada. Ok? Então, não use variáveis globais. Coloquei aqui um let no começo. E vamos lá. Olha só. Ah lá. Que lindo. Agora posso disparar quantos projéteis eu quiser. O que é um problema num jogo que se propõe a ser um jogo de tiro de precisão. Você não deveria poder disparar quantos projéteis você quiser. Então, vamos cuidar disso agora. Olha só. Muito bem. Vamos agora formatar esse cara. position absolute top 20px, right 20px. Tá lá. Então, ali está a minha munição. Deixa eu ver o número A. Muito bem. Então, eu vou ter cinco tiros. E aí, agora aqui, ao definir o tanque. A gente vai fazer... É, não vou colocar aqui dentro, não. Vou colocar aqui junto com as outras do jeito que eu tinha feito aqui. Então, eu vou colocar aqui dentro. O que é isso? Linha 120 Aqui Muito bom Tá lá, então quando eu troco a propriedade Ele já troca lá em cima o HTML, ok? Muito bem, agora vamos aqui Fazer assim, na hora que ele disparar A gente vai fazer Munição menos menos Então olha o que vai acontecer Eu vou Atirar Ok? Mas não tem limite negativo Foi pra menos 14 Menos, ok? Então aqui a gente vai fazer Assim agora Ok? 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 Acabou a munição, não dá pra tirar mais Se o cara segurar em sequência Perdeu Já era Legal? Muito bom Agora vamos fazer O alvo E aí pro alvo eu também vou criar Uma função pra funcionar como uma classe Do mesmo jeito que eu fiz com o projétil E aí pro alvo eu também vou criar Amém. Desse jeito. Vamos criar uma classe target aqui. Vamos tentar criar um novo target. Nas posições 600 e 600. Hum, muito bem. Ele retornou ali e tal, mas faltou inserir o HTML no bar. Agora... Ah, tá lá. É que 600 e 600 foi muito, né? Tá aí. Ok? O que você acha? 100 e 100 é um bom tamanho? Deixa eu ver se vai ficar... Acho que é muito grande, né? Muito, muito mesmo. Pode ser metade disso. Agora o cara já vai ter algum trabalho para acertar lá. Muito bem. Agora vamos aqui criar... Uma variável targets. E toda vez que eu criar um novo target... Eu vou dar push lá. Assim, eu vou ter um lugar onde eu posso testar todos os targets que estão na tela para ver se eles foram ou não aquingidos, né? O target, ele vai ter dois tipos de target. Vai ter o alvo que o cara tem que acertar, que é onde ele vai ganhar mais munição, onde ele ganha pontos. E vai ter o alvo que ele não pode acertar, que se ele acertar, ele perde pontos. Então, aqui... Eu vou colocar um type. E aí o class name vai ser target... Mais type. Então, as bombas vão ter background red. As munições vão ter background green, desse jeito. Então, agora aqui a gente pode criar novos targets, dizendo que eles são bombas ou munições. E aí o desafio do cidadão que estiver jogando vai ser tentar acertar na munição e desviar das bombas. Cada vez que ele acertar na munição, ele ganha munição. Cada vez que ele acertar na bomba, ele perde munição. E os targets que ele não acertar vão continuar na tela. Então, no final, vai ter um monte de quadrado vermelho aí. Ele vai ter que ficar tentando acertar os verdes, tá? A gente não vai fazer agora sprites para esse negócio. Era legal que a munição e a bomba tivessem imagem de munição e bomba, né? E não fosse só esse quadradinho e tal. Mas a gente não vai cuidar disso, não. No próximo vídeo, a gente vai fazer os targets aparecerem automaticamente na tela, no início do jogo. E conforme ele ir acertando, vai aparecendo novos targets e tal. E aí a gente vai fazer colisão. Ah, e aí não perca o próximo vídeo, que eu vou mostrar para você como é que um programador preguiçoso constrói cálculo de colisão. Vai ser bem, bem produtivo, beleza? Até amanhã. Valeu!